Já estamos de volta com o Jornal da Amazônia e agora nós vamos falar sobre solidariedade. Um grupo de amigos que se dedica a ajudar quem precisa. Uma vez por mês moradores de rua de diversas áreas da capital amazonense recebem auxílio de voluntários que se intitulam Mudadores de Rua. E eu estou aqui com um dos fundadores do grupo, o Magno Correia. Magno, seja bem-vindo. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Em primeiro lugar, parabéns pela iniciativa. Agora a gente consegue saber como é que surgiu a ideia de criar esse grupo e por que esse nome, Mudadores de Rua. Então, ele surgiu em março de 2015, né? Eu e uma amiga que se chama Mariana Mendes, com o intuito de ajudar quem mais necessita, mas não querendo nada em troca. Como é que funciona o trabalho de vocês exatamente? Então, não somos ONG, não temos nada registrado e só quem quiser participar nos procura. A gente resolve quase tudo por WhatsApp, a gente não tem base. E todo mês a gente faz ao menos uma ação. Agora a gente está com ação de Natal. A gente percebe que tem várias pessoas envolvidas, né? E não é só de uma área, são de várias áreas, são os voluntários. Isso. Quantas pessoas fazem parte do grupo hoje? O grupo começou com dois, né? Como eu falei. Agora ele conta com 150 pessoas. A gente não tem filiação com religião, nem com político. É só uma maneira de pessoas que se conhecem e tentam ajudar outras pessoas. Como é que vocês fazem para filtrar a zona que vocês vão atuar, por exemplo? Então, o nome mudador, ele tem uma ambiguidade. Que é uma é ela procurar mudar aquele dia, dar uma comida, dar uma palavra amiga e procurar outros lugares. A gente nunca faz ação no mesmo lugar. Aí daí vem a ambiguidade. A gente queria entender um pouquinho, porque nesse final do ano, a gente sabe que muitas pessoas costumam ajudar ao próximo. E não vai ser diferente, né? Os mudadores de rua atuam o ano inteiro, mas no final do ano também vão fazer uma ação, né? É. Essa ação, ela chama Natal de rua. Além da seca, que a gente já fez ano passado, conta com um kit que chama Kit Necessidade. Nesse kit contém sabonete, desodorante, roupa, novo usado. Creme dental, desodorante. Isso. Roupas. O que a pessoa puder ajudar? Que ela puder ajudar, já é de bom grado. A estimativa que vocês estipularam para este ano, por exemplo, é a primeira vez que vocês estão realizando essa ação no final do ano? Não. Ou já realizaram o ano passado? Já fez ano passado, só que a gente não tinha nem a metade de voluntários que temos hoje. Quanto vocês pretendem arrecadar de material de higiene pessoal e de peças, roupas, no geral? O máximo possível. Não tem uma... O que vier aqui, o que nos doaram, está de bom tamanho. Agora vocês vão colher esses materiais? Isso. Vão separar, vão filtrar, para daí montar esses kits e entregar aos moradores? É. A gente tem um local no Parque 10, né? Onde a gente armazena tudo o que a gente arrecada e lá os voluntários mesmo preparam, montam os kits e de lá a gente divide. Hoje, o que vocês estão mais precisando que tem pouca arrecadação? Eu acho que mais material de higiene, está faltando muito. A roupa a gente arrecadou bastante, lençol, mas a gente precisa muito de material de higiene, desodorante, sabonete, o que puder em relação a material de higiene. Se eu tiver em casa, esses utensílios, esses materiais, como é que eu posso fazer para doar e encontrar vocês? Então, a gente tem as nossas redes sociais, que é no Instagram e no Facebook, mudadores de rua, vai ter a nossa logo, a nossa camisa e lá tem os números de contato que a gente vai buscar onde vocês estiverem, onde o dono estiver. Lembrando que vocês não arrecadam nenhum tipo de dinheiro, né? Nenhum tipo de dinheiro e nenhum vínculo com políticas. E essa zona vai ser, essa ação vai ser realizada em que zona da cidade? Então, a gente divide vários subgrupos e neles a gente se espalha pela cidade. A gente não tem um determinado, até porque eles são moradores de rua, né? Nós que estamos à procura deles, não eles não nos procurando. Até que dia vocês estarão arrecadando todo esse material? Até na véspera, 24 de dezembro. Então, essa ação vai ser realizada no dia 25? No dia 25, a gente faz dia 25. Magno, tem algum telefone para contato para quem não tiver redes sociais, né? Tá, tá. É 984-55-2222. Então, muito obrigada pela participação de vocês. Eu que agradeço e obrigado quem for nos ajudar. Obrigada mais uma vez. Parabéns mais uma vez pela iniciativa e até a próxima. Até mais. E para você, Juqueza, veja a seguir moradores do município do Careiro Castanho, no interior do Amazonas, reclamam do desquezo com a saúde pública. Nós voltamos em instantes. E para você, Juqueza, veja a seguir.